Música Sarinha vai ser Eva mais velha Vai ser Eva mais velha, gente Vem contar pra vocês Ela tá riquinha O meu medo do segundo filho Era muito com relação A Sara De como vai ser Tá mexendo O bebê mexeu Ok Eu sabia que eu tinha que dar início A esse vídeo em algum momento De algum jeito Então aqui estou Meu segundo vídeo De parto Inacreditável Eu ainda Não tô em trabalho de parto Acho Tá muito diferente dessa vez Tá muito estranho Mas eu já quis começar a gravar Porque eu quero conseguir Documentar todas as fases E tudo pelo que eu tô Passando Hoje eu tô com 39 semanas e 2 dias Hoje é dia 18 de agosto Eu tô perdendo tampão Desde segunda-feira Então eu tô de segunda até sexta Perdendo meu tampão As minhas contrações de treinamento Tão bem intensas E desde ontem Eu tô sentindo contração Com dor E só que não tem ritmo Nem nada Então eu não tô em trabalho de parto Eu tô torcendo pra que seja Hoje eu acabei de ter Uma contração mais dolorida Só que de novo As contrações precisam Entrar em ritmo Pra ser trabalho de parto Então não adianta Ter uma aleatória E nunca mais ter nenhuma Né Amanhã é meu aniversário Eu tinha combinado Com esse bebê De que Ele não nasceria No meu aniversário Mas né Vai vir quando quiser Né Toma aqui Olha o tamanho dessa barriga A minha data prevista É no dia 23 De agosto Que é quando eu comprado 40 semanas Mas Vamos ver Quem sabe hoje Tudo pode acontecer Né E agora é esperar Esperar Agora são 11h54 Do dia 19 de agosto Meu aniversário Que tá chegando ao fim Hoje Passei o dia inteiro em casa Eu tô tendo mais contrações doloridas Tá ruim de dormir Ainda tem Tem tempo entre as contrações Mas eu pego no sono E logo Vem outro Deu acordo Aí o que eu vou fazer agora Vai ser Encher a banheira Tá aqui com o barrigão E vou ficar aqui Porque aí fica mais confortável Na água Muito bom E tem um apoiozinho De cabeça Aí de repente Eu vou segurar uma cochilada E tô sempre aqui Volando Durante a madrugada Então gente O que que aconteceu Atualizações Hoje é dia 20 de agosto A última vez que eu falei com vocês Foi na madrugada Quase na madrugada Do dia 19 pro dia 20 E nada aconteceu Durante a noite Tive umas contrações aleatórias E tal Aí hoje de manhã Mandei mensagem Para as minhas enfermeiras E aí uma delas falou Eu sei que nesse final É difícil Eu sei que tudo que a gente quer É que você nasça E etc Mas segue a vida normalmente Faz coisas que te relaxam Que te dão prazer Que te trazem felicidade E eu tô tendo uma contração agora Não Só te conforta Enfim Aí Muito contra a minha vontade De sair de casa hoje Porque minha vontade De ficar deitada A gente saiu Fomos passear com a Sarinha A gente almoçou E aí a gente voltou pra casa Deu o que? Nem 10 minutos Que a gente estava em casa Eu acho Eu estava deitada aqui no sofá Tem um vídeo Que eu vou botar pra vocês Porque tá muito bom Porque a gente tem uma câmera Na sala E aí gravou Eu deitei no sofá Eu só ouvi um bloco John? John? Minha bolsa estourou E aí a água escorrendo Aí minha bolsa estourou E eu não tenho nada Nada acontecendo Tá completamente diferente Da outra vez Tá tudo muito diferente Da outra vez Mas a bolsa estourou E agora a gente espera Porque não é só porque a bolsa estourou Que significa que o bebê vai nascer agora Nesse dado momento, né? Que eu não tô tendo contração Não tá ritmado nem nada Aliás, eu tô tendo contração Aleatória Mas agora que a bolsa estourou A gente vai ver o que vai acontecer Então eu fiz o que a enfermeira falou Que foi relaxar Fui ser feliz Fui fazer coisas que me deixam feliz O que aconteceu? A bolsa estourou Sarinha tá dormindo A minha mãe já veio pra cá Porque ela vai ficar com a Sara E é isso, gente Agora é esperar Porque agora a gente já sabe Que o bebê vai nascer O bebê esperou passar meu aniversário Vamos ver se vai ser hoje Se vai ser amanhã Mas agora é esperar Pelas contrações entrarem em ritmo Depois a enfermeira vai vir aqui E é isso Agora oficialmente Nossa, eu tô olhando Pra os cabelos logo Oficialmente o vlog Do trabalho de parto E a bolsa estourou E a sensação é muito engraçada Eventualmente eu conto pra vocês Mas Tá aqui dá pra sentir ainda Descendo Vamos lá, gente Mais um bebê lindo As coisas estão evoluindo muito rápido Então a gente já tá indo pro hospital Minha mãe já levou a Sara Tá doendo bastante E como eu já tava dilatada Eu tô com medo de Sei lá, o bebê descendo Decidindo a ser em casa Então a gente já tá indo pro hospital A gente não vai nem ficar aqui Nem esperar as enfermeiras Elas vão nos encontrar lá E agora é o caminho até o hospital Aguentando contração E eu acho que tá vindo uma Vamos lá Vamos lá Cadê a anestesia? Cadê a anestesia? Pai, é uma dor que não tem Eu pensei que eu fosse Conseguir aguentar dessa vez Mas eu Esse negócio de estourar a bolsa Muito complicado Agora vamos ver Agora eu vou descansar um pouco Você tá aguentando vindo Tem muito tempo Mas eu acho que não vai demorar Que nem demorou a Sara da outra vez Esperamos que não É Não vai ter mais um bebezinho Que me deva Mas tava Eu dei o meu máximo Pra aguentar a dor Mas não É isso Eu ainda Um dia eu vou conseguir Descansei Agora a gente tá esperando A anestesia fez efeito Tá muito bom Eu tô muito exausta Nossa E Meu marido tá assistindo O jogo do creme E como a gente tem que ficar esperando Não tem muito o que fazer agora E tá tendo jogo Eu falei Vai assistir o jogo Aí eu assisto um pouquinho também Mas eu vou dormir eu acho Eu já encomendei Pipoca, chimarrão Em um shopping E aí tá tudo resolvido É brincadeira A sala tá toda escurinha Tá bem bom Aí depois a gente vai ver Vou fazer uns exercícios Pra encaixar o bebê melhor Porque o bebê tá É que é difícil de explicar assim O bebê tá muito pra frente Tem que vir mais pra trás E Enfim Vamos ver Se é nos próximos capítulos Eu vou tentar te ajudar A sentir só a contração Tá? Tá Não tá sentindo nem a contração Só a pressão Só a pressão Ah que bom Assim que a gente tava bem conversando O coração tava assim E do nada É que tem coisa que a gente não tem certeza Tenho certeza que tava só apertado Eu acho que já deu tempo Da anestesia começar a passar Não Não Não, mas tu vai sentir Tu vai sentir Exatamente Agora eu tô tendo contração Puxa a perna Tu vai te concentrar Dá um pouquinho E pode empurrar lá embaixo Mas pode empurrar de verdade Isso aí Se tu ainda tá com contração Pode tentar de novo Vou tirar a maçã Nossa Essa aqui é a porta de óleo Hã? A porta de óleo Quem te diria? Tanto que tu pediu Eu tirei pedindo assim Menos dor Mas A minha parte ficou faltando Isso Vem pra fora Lá embaixo Aí O João vai pra trás Tinha pra fazer alguma coisa Tu vai te atirar bem nele lá Tinha Tica bem pra trás Isso Pode jogar Se segurar Apoia bem teu pé Isso Ou em mim No chão A força Não é no braço Lá embaixo Lá embaixo Isso Deixa bem Deixa o desconforto Ficar bem forte E pode empurrar E pode empurrar Tinha Apoia Sua 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 Como eu não estou sentindo ele, é estranho. Eu não sei o que está acontecendo. Como é que está? Está lindo. Do lado de longe a gente enxerga muitos cabelos. Tem cabelo? Lá embaixo. Coloca a pressão, pressão, pressão. Isso. Deixa a pressão. Isso que a gente quer. Se tu conseguir fechar, vai embora. Ué, minha depressão. Isso aí. Isso aí. Vamos tentar virar na banqueta, tu vai virar ela por junto. Vai fazer um ponto. Ajuda ela a levantar. As pernas lá na frente. Isso. Mesmo as pernas. Isso. Isso. Você está bem, né? Sim, não. Estou com as minhas. Estão? Estão bem, bem, guarda. É o seu marco, tá? Para, linda, para. Para, linda, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, mas a gente tem a pressão. Tem a pressão na cabeça. Está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Está vindo, tá? Estou dando mais perto. Agora essa pressão é importante para nós, Vanessa, porque aí faz você entender a hora que tem que empurrar. Tá, desculpa. Eu botei a mão livre. E o que tu viu? O que eu senti? Conta para nós. Quem tu sentiu? Ainda bem que eu já sei que falta a mãozada. Tem alguma música que vocês querem escutar na hora? A outra vez foi o hino da Vitória que eu coloquei. Foi o quê? Foi o hino da Vitória. Eu sou o meu marido. É verdade. Está chegando? Está chegando? Não, não. Seu força depois depois da uma semana. Eu senti? Não, não, não. Calma, calma... Solta, solta. A pressão tá doendo. A pressão tá doendo. Olha só Vanessa, agora tu vai sentir. Tu também vai nascer sem sentir, mas não tem como fazer nada agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Um, três. Isso aí, perfeito, perfeito. Perfeito, agora sim. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Aiii, 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 aii. Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Aaaaahhhh! Aaaaahhhh! E aí, a gente põe lá, em desconto. Aaaaah! Tá pronto, Vanessa? Tá aqui, fora. Aaaaaah! Aaaaaah! Vai nascer? Vai nascer. Vai nascer. Saiu de baixo. Saiu. Tem alguém. Oi. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui meu bebê. Tem que passar. É um menino. É um menino. Oi. É um menino. É um menino. Ele já está se organizando porque foi mais difícil. Eu sou grande, né? É um menino. 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 Do mesmo jeito. Bem direitinho. Tá vendo? Que é um nó de verdade. É nózinho. É, mas às vezes quase vai por que elas... É uma coisa mais linda. O queixo é igual da mãe. O nariz é igual da Sarah. Não, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O corpo. Aham. Esse foi um pouco diferente do outro. E eu senti absolutamente tudo. Eles foram quatro horas. Quatro horas. Comparado a vinte e quatro horas. E... É um menino. É um menino. É o Thomas. Thomas. Fofão. Lindo. Trabalhou muito. Ficou um pouquinho cansado. Vou mostrar tudo bem. Não é, querido? Ele tem o furinho no queixo da mãe. Ah, tá o furinho do pai. Ah, o comprimento do pai, definitivamente. Tá aqui, quietinho. Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo bem. Graças a Deus. Então, gente, já estamos aqui. Que de hoje? Tô perdida no tempo. Hoje é dia 22 de agosto. Terça-feira. Thomas nasceu no domingo. E aí eu não gravei mais nada pra vocês do parto. Porque aí é uma montanha-russa de emoções. Aí muita coisa acontece. E, enfim. Nasceu. Tá aqui. Ele é muito, 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 muito fofo. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ele é um... E eu não sei se eu cheguei a falar aqui nesse vídeo já. Mas ele nasceu com 55 centímetros e 4 quilos, 110. Ele é muito grande. Ele é muito... É inacreditável que havia tudo esse bebê dentro da minha barriga. Mas esse parto foi uma experiência surreal. Foi uma experiência diferente do meu primeiro parto, né? Foi um parto muito mais curto. Foram 5 horas. Desde aquele momento que minha bolsa estourou. Até ele nascer. Ele nasceu 6 e 10. E foi, assim, completamente diferente. Depois eu vou fazer meu relato de parto. E eu quero contar tudo pra vocês. Mas foi um parto em que eu senti mais as coisas, de certa forma. Eu senti na hora de empurrar. Na hora de... Né? Eu tomei anestesia. Mas na hora de ele sair. A anestesia já tinha... Né? Feito seu efeito. Então eu consegui sentir tudo. É... Foi bem... Eu tava falando pra minha obstetra. Foi bem animal, assim. Foi uma coisa bem animal mesmo. Que eu fiquei... Eu mandei todo mundo ficar quieta. No meio do parto. Que queria falar comigo. Eu falava... Silêncio. Eu quero. Braba. Eu... Eu bati, assim, na parede. Tinha a hora que a dor era tanta que eu batia. Eu berrei. Eu chorei. Eu fiz tudo que eu tinha direito. Nesse parto. E foi maravilhoso, né? Foi incrível. Assim, é uma dor que... É a pior dor que eu já senti na vida, definitivamente. Mas depois que ele sai... Tá ótima. Pronto. Ele nasceu molinho. Ele demorou pra chorar. Ele tava bem cansadinho. Ele é um bebê grande. Então foi bastante força pra ele. Pra sair também. E ele tinha uma... O cordão umbilical dele tinha uma coisa que é rara de acontecer. Que tinha um nó no cordão. E graças a Deus isso não foi um problema. No sentido de que era um cordão bem grande. Então o nó apertava e soltava, apertava e soltava. Mas ali no final deu uma desacelerada nos batimentos dele. Enfim. Acontece. E então... Na hora que ele nasceu, assim, foi meio que um tumultinho. Ele foi meio que um... Ai meu Deus, dá pra pediatra? Pra ver se tá tudo bem e tal. Aí eu... Eu pari de quatro, né? De quatro apoios. Então eu não vi. E na hora que ele saiu... Aí... O João viu tudo. Na hora que ele saiu, eu só... Cadê meu bebê? Porque eu tava numa posição. Daí me passaram ele assim por baixo das pernas. E aí quando ele tava vindo pra mim, eu vi que era um menino. Então assim, foi tudo muito diferente. Mas graças a Deus ele tá bem. Foi só ali o esforço do parto mesmo. Mas ele tá 100%. Tudo bem, tudo... Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. E o parto foi incrível. Minha recuperação tá maravilhosa. Eu não tive nada de laceração. Eu tô 100%. Tô aqui já pronta pra me liberarem. Pra eu ir pra casa. Porque eu não vejo a hora de ir pra casa. E é isso. Esse foi o parto do Thomas. Cinco horas. Eu pedi muito pra Deus um parto a jato. Um parto rápido. E ele me deu. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. E agora é só aproveitar a vida de pais de dois. Hoje a Sarinha vai conhecer o irmão dela. A gente tá morrendo de saudade. Mas enfim, são cenas dos próximos capítulos. A gente tá muito feliz. E em breve eu faço o relato de parto pra contar certinho pra vocês. Como foi essa experiência. Falar sobre as diferenças de um parto pro outro. Como foi dar a luz a um bebê grande desse jeito. E é isso. Somos pais de um casalzinho agora. Por enquanto. Da Sarah. Do Thomas. E é isso. Não sei mais o que dizer, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Amém.